Agora, meus amores, vou fazer a minha comida da dieta, tá? Eu tirei todinho o... Gente... Eu comi um chocolate. E vocês vão ficar sabendo porque acho que eu fiquei com a boca que surja do chocolate. Um chocolatinho amargo pequenininho da Lacta. Eu não resisti. Então deixa eu mostrar pra vocês o que eu estou fazendo. Aqui, gente. Esse aqui é frango, coxinha de frango, né? Eu peguei e tirei toda a pele dessa coxinha, ó. A pele tá aqui, ó. Vou jogar fora. E esse aqui é peito de frango pra mim fazer um estrogonofe. Então eu tô fazendo um estrogonofe e vou fazer um franguinho pra mim comer, tá? O estrogonofe pro meu marido. Porque não dá, gente, pra gente ficar sem se alimentar direito. Tem que se alimentar, né? Então isso aqui vai ser o meu almoço, tá? Olha como ficou o estrogonofe, gente. Que delícia. Olha isso. Esse aqui é pro maridão. E esse aqui é meu, ó. Minhas coxinhas de frango com molhinho de tomate. Não tem gordura. Eu tirei, gente. Porque eu gosto da coxinha de frango. Eu não gosto que tem gordura de frango. Eu gosto da parte que tem o ossinho. Aí eu fui no açougue e comprei, né? Eu vou experimentar pra ver se tá bom. Pera aí. Experimentar o estrogonofe, tá? Marido vai se apaixonar mais ainda por mim, tá? Gente, agora falta colocar o creme de leite, né? Eu já vou levar pronto, gente. Porque hoje eu tô indo pra Sorocaba, né? Aí chega lá em Sorocaba, se meu marido quiser colocar. Porque ele gosta de colocar palmito também, né? Aí eu abro um vidro de palmito e coloco. Entendeu? Então faço isso. Então tá. E só deixar ferver mais um pouquinho, né? Ferver mais um pouquinho. E aí depois, tá pronto o estrogonofe do maridão. Então vamos esperar ferver. Agora tá aqui minha coxinha, né? Olha, gente, que cara gostosa que tá ficando sem almoço. Aqui está, gente, as marmitinhas. O estrogonofe, o meu franguinho e uma saladinha de fruta que não pode faltar. Olha que dia lindo, gente. Está chovendo na minha cidade. Vocês estão vendo que gostoso? Olha isso. Maravilhoso, né? Eu estou amando. Tá vendo, gente? Olha que delícia de chuva, gente. Está bem forte. Né? Né? Tchau, tchau. Ai, estou me molhando toda, gente Só para filmar a chuva Olha só que loucura Parando de filmar a chuva